Ao sair do carro, um homem chutou um cachorro de rua. Mas quando ele voltou, ele não acreditou no que viu. No início da manhã, moradores de uma casa, que serão apresentados nessa história, foram acordados por latidos altos de alguns cachorros. Mas, o que poderia causar uma reação tão furiosa daqueles animais? A história começa assim. Como se viu mais tarde, um dos moradores desta casa, estacionou seu Volkswagen Jetta, perto da entrada. Vale a pena notar que o homem não estava em sã consciência, pois ele estava um pouco embriagado. De repente o homem sai do carro e nesse momento, um cachorro de rua passa por ele, e sem hesitar, o jovem chuta o cachorro inocente e logo depois segue seu caminho. Mas é agora, que a história fica quente, pois a vida é como um bumerangue, e a lei do karma tarda, mas não falha. E tudo que a gente planta a gente colhe. Logo após o homem chutar o cachorro, acontece algo impressionante. Do nada, aparece um bando de cães correndo em direção ao quintal do homem. Esses cachorros eram os companheiros do animal que foi agredido. Quando chegaram no quintal, os cães simplesmente chegaram perto do carro do homem, e começaram a arrancar e a rasgar a lataria do mesmo, mostrando que eles não deixariam barato o que aconteceu com um de seus irmãos. Às vezes, parece que o mundo está cheio de injustiça, no entanto, não brinque com a lei do karma, como esse homem fez e recebeu o que merecia. Gostou dessa história? Então conte ela para seus amigos. Deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima história!